Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como dá pra vocês ver, aqui em cima tá meio diferente do vídeo passado e tá com pastilhas, então o vídeo de hoje é mostrando vocês como eu fiz pra colocar essas pastilhas aqui em cima. Gente, deu um tchan tão grande na lavanderia, ficou assim tão mais bonito, tão mais elegante a casa. Então já se inscreva no canal e deixe seu curtir nesse vídeo pra ajudar a gente. Vamos lá deixar essa lavanderia mais bonita. Pra começar, nós vamos borrifar um pouco de água com o borrifador normal que você tiver, pra massa poder fixar melhor. Depois nós vamos colocar a argamassa, essa argamassa é própria pra pastilha de vidro e ela serve pra fixar a pastilha e também pra rejuntar as pastilhas de vidro. Em seguida nós vamos fazer as ranhuras na massa que a gente passou na parede com os dentes da desempenadeira. Depois é só você pegar as pastilhas de vidro no tamanho que você quiser colocar e apertar bem ela na parede. Você pode apertar com os dedos mesmo pra fixar bem. Nesse caso eu passei muito além do tamanho das pastilhas que eu queria. Então se você fizer isso também, você pode retirar o restante. Depois você pode pegar um pedaço de madeira e ir dando batidinhas bem de leve, gente. Porque essas pastilhas de vidro elas quebram muito fácil, então bem de leve, pra poder fixar bem as pastilhas na parede. Nessa parte eu vou medir o tanto que falta pra colocar as pastilhas e recortar a tela dessa forma que eu tô fazendo. Nesse caso foi três pastilhas. Então eu recortei e coloquei o restante que faltava. Em seguida você vai recortar da mesma forma a quantidade que precisa e colocar nas partes que faltam as pastilhas. Em qualquer lugar que você for colocar que precisa recortar, vocês vão fazer isso. Vão medir direitinho, recortar as pastilhas e colocar bem. Depois é só fazer a mesma coisa que vocês fizeram em todo o restante da parede que vocês vão fixar a pastilha de vidro. Gente, nessa parte nós vamos mulecer um pouquinho mais a mesma argamasca que nós usamos pra fixar a pastilha. E só espalhar pra preencher direitinho. Se precisar passar novamente, vocês passam de novo pra não deixar nenhuma frestinha sem passar o rejunte. Depois é só limpar com uma esponja ou com um pano que vocês quiserem acharem melhor. Deixar suas pastilhas brilhando e prontinhas. E esse foi o resultado final, gente. Como eu falei pra vocês, gente, as pastilhas dão um tchan. Deixam a casa da gente bem mais bonita. Dá um detalhe tão diferente, tão elegante. E é tão fácil de colocar, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E compartilha nas redes sociais. Aproveita e segue a gente lá também. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!